No coração do cenário industrial de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras, ergue-se uma força imbatível, o CIMESP. Um sindicato das indústrias metalúrgicas mecânicas de material elétrico, eletrônico, siderúrgicas e fundições. Há 32 anos, o CIMESP cumpre seu propósito, ser o agente de mudança que traz soluções assertivas para as indústrias locais. Você sabia que, dentre muitos outros benefícios, o CIMESP também oferece serviços jurídicos às suas associadas? Empresa parceira do CIMESP para as questões de meio ambiente. Nosso atendimento é tanto aqui no CIMESP quanto na sua empresa. De volta com o programa Piracicaba Agora. Vocês viram aí o CIMESP, que está também aqui divulgando no programa Piracicaba Agora todo esse trabalho muito importante que o CIMESP faz aqui na nossa região. Eu convido você agora, que acompanhe o programa, a ver esse vídeo de todas as ações, as propostas que o CIMESP tem aqui para a nossa região. Para você conhecer um pouco mais sobre o CIMESP, 32 anos. Vai lá. No coração do cenário industrial de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras, ergue-se uma força imbatível, o CIMESP. Um sindicato das indústrias metalúrgicas, mecânicas de material elétrico, eletrônico, siderúrgicas e fundições. Há 32 anos, o CIMESP cumpre seu propósito, ser o agente de mudança que traz soluções assertivas para as indústrias locais. Você sabia que, dentre muitos outros benefícios, o CIMESP também oferece serviços jurídicos às suas associadas? Empresa parceira do CIMESP para as questões de meio ambiente. Nosso atendimento, ele é tanto aqui no CIMESP, quanto na sua empresa. Nós estamos aqui, trazendo diversas inovações e apoiando as empresas, em especial nesse momento de mudança de regulação. Nós criamos um programa de capacitação, baseado nas necessidades, nas demandas das nossas associadas. Procure o CIMESP, nós temos aí consultas especializadas em negócios internacionais para ajudar a sua empresa. Unidos por uma visão audaciosa, empresários visionários se tornaram os pilares dessa grande instituição. Juntos, grandes nomes deram vida e construíram uma entidade poderosa e transformadora. Enfrentamos os desafios buscando os melhores caminhos e soluções para as empresas. Cuidamos do presente com maestria e traçamos um futuro promissor. Com diálogo constante e um compromisso inabalável, estamos sempre ao lado de nossas associadas, dando suporte, oferecendo inovação. Você sabia que uma das vantagens de ser associada ao CIMESP é a sufrir de descontos que vão até 50% nas mensalidades do ensino infantil até a pós-graduação? A Uniodonto é a mais nova parceira do CIMESP e veio trazer para vocês inúmeras vantagens e benefícios. O CIMESP orgulha-se da parceria com a Unimed Piracicaba. Posso contribuir com a sua empresa na área de gestão de saúde auditiva e comunicação. Conhecimento especializado e atualizações fundamentais para impulsionar o crescimento dos associados. No CIMESP, estamos prontos para construir o futuro juntos. CIMESP, a força que transforma indústrias e escreve o futuro dos setores. Sua necessidade é a nossa prioridade e seu crescimento é a nossa missão. Parabéns ao CIMESP, 32 anos, parabéns, né? Pujante em nossa região, de suma importância nessa atuação nas cidades aqui, não só pirascar, mas cidades vizinhas também. CIMESP, que bacana, que maravilha, né? Quanto serviço, quanto aglomerado de boas ações. Parabéns ao CIMESP!